E olha, vamos falar com o pessoal de Rio Preto agora? Segundo a Defesa Civil, a estiagem de 2019 deve ser muito pior que a do ano passado, viu? Por isso, uma força-tarefa está sendo feita para tentar evitar incêndios de grande porte em áreas florestais. Repórter Joice Cremonese, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Tudo bem, Joice? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Agora, isso mesmo. Essa força-tarefa é realizada desde 2017 em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Secretaria de Serviços Gerais aqui da cidade, entre outros órgãos. Tudo para trabalhar a questão da prevenção e também o combate a esses possíveis focos de incêndio durante esse período de estiagem, que, de acordo com a Defesa Civil Estadual, deve ser mais severa esse ano, viu, Casa Grande? Eu vou conversar com o diretor da Defesa Civil aqui de Rio Preto, Coronel Carlos Lamim. Coronel, quais ações já estão sendo feitas, já visando essa questão da estiagem que deve ser mais severa esse ano? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, como afeta diretamente a questão da saúde pública, o prefeito Edinho, já no seu primeiro ano, determinou para a gente que realizássemos, chamássemos todos esses agentes responsáveis para que pudéssemos planejar ações de tal forma que, como você bem disse, pudesse prevenir e combater os incêndios. Então, de uma forma geral, mitigar os efeitos da estiagem na nossa região, que é muito severa. E nesse período, quais regiões, quais áreas das cidades são mais críticas? Principalmente a região norte, porque há muitos lotes ainda, muitos terrenos vazios, grandes extensões de área verde. Também nós temos aqui a estação ecológica, agora a floresta noroeste paulista, que é uma outra estação, uma outra preocupação constante dessa força-tarefa. E qual a participação da população durante esse período de estiagem, que vai de junho até setembro? Bom, você tocou um assunto muito preponderante, que nós precisamos, além da força-tarefa, ter a colaboração da população em não colocar, principalmente, o fogo no lixo doméstico. Aquele fogo inocente até que os senhores e senhorinhas fazem, juntando as folhas que caem da árvore muito nessa época do ano, e ao invés de embalar e deixar a critério do coletor de lixo levar, preferem colocar o fogo. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma. Também os proprietários de terrenos precisam cortar, roçar o mato. E também, um detalhe importante, retirar o mato cortado, porque senão ele vai virar palha e também suscetível a incêndios. Ok, Coronel, obrigada pelas informações. E quem quiser ir fazer alguma denúncia, o telefone da Defesa Civil é o 3211 1730. E temos também, essa denúncia pode ser feita na Guarda Civil Municipal pelo 153. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no ano passado, foram 738 focos de incêndio aqui em São José do Rio Preto. Já de acordo com a Secretaria de Serviços Gerais, no ano passado, foram cerca de 1.500 multas aplicadas em proprietários de terrenos que não fizeram ali a limpeza do local. Só nos seis primeiros meses desse ano, Casa Grande, já são 2.000 multas em proprietários de terrenos que não fizeram o dever de casa. Exatamente isso que a gente quer falar, pessoal, que está aumentando o número de casas, as ocorrências de multas estão aumentando. Não adianta esperar mexer no seu bolso para você se mexer. Tem que ir lá cuidar da sua área, fazer a limpeza correta, nem pensar em botar fogo na área, porque esse pode ser um problema ainda maior, que muita gente não para para pensar, né, Joes? Que depois que bota fogo, fica ali aquele restinho de cinzas, né? Aí vem o vento, o tempo está seco, bate o vento, sobe aquela poeira cinzentada e a respiração atrapalha a vida de todo mundo. Quem sofre de problema respiratório acaba sofrendo ainda mais. Então vamos ter consciência, viu? Vamos ajudar a fazer a nossa parte também. Obrigado pelas informações. Já escramanese ao vivo aqui no nosso SBT Interior.